Música Você sabe quais são alguns dos conflitos internos das mulheres? Vamos dar alguns exemplos. Por isso, quem entende as mulheres? Não apenas isto. Será que teremos que tomar seus lugares? Cosby, toda sexta, no Sony Entertainment Television, ele é o chefe. Ele também. Ela é secretária e ela também. O primeiro e a terceira têm um romance. O segundo e a quarta também. E depois dizem que na prefeitura as pessoas são sérias. Toda segunda, Spin City, no Sony Entertainment Television. Ele deduziu. Ela escutou. Você sabe qual é o seu nome, Sr. Bigger. Ela viu. Música E ele correu em busca de uma explicação. Mas se surpreenderam ao saber que... Não, 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 não. Não faça isso. Você me casou? Música Friends. Toda terça, no Sony Entertainment Television. Mapa de lugares para visitar de segunda a sexta, depois do horário nobre de canal Sony. Primeira para a Bar Chills. Para conversar, beber um sabe depois, com uma turma muito especial. Comer no restaurante em Cycle, para amenizar os efeitos da bebida. Música Ao final, uma visita ao Dr. Cosby, para que ele receite um digestivo. Música Siga esta rota. Cheers! Seinfeld! The Cosby Show! E divirta-se pra valer! No Sony Entertainment Television. Música Se você quer... Fotografias sexys instantâneas. Deseja conhecer... Dez presentes para dizer... Sinto muito. Pergunta sobre... Como enviar a mensagem correta. Deseja saber... O que seu parceiro está dizendo realmente. E pretende... Sexo no local de trabalho. Precisa obter o último número da Flush. Ele vai me sentir como o homem mais rico no todo. Just shoot me! Você é o homem mais rico no todo. Toda terça, no Sony Entertainment Television. Porque esta gente está sempre correndo. Para não queimar os pés. De segunda a sexta... De segunda a sexta... No Sony Entertainment Television. A sexta... No Sony Entertainment Television. A sexta. A sexta. Aohen. Música Aohen. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é?